Porque a presidência tem isso, ela pode jogar o sujeito fora pela deposição, pode jogar pelo suicídio, pode jogar pelas doenças, pode jogar de qualquer maneira. Então o presidente tem que cumprir com a nação o dever de ele assegurar a continuidade democrática, quer dizer, dele não ter truncado o processo que foi. O Juscelino diz isso até numa página que ele escreveu. Ele diz, o que eu me orgulho mais não ter sido feito Brasil, é que comigo eu não deixei que o país fosse truncado. Então aquilo tudo estava realmente na minha cabeça. O presidente era o Jango. O Jango também foi feito para, estava pronto para ser deposto e terminou sendo deposto. E outro era o Zé Sarney, que estava pronto para ser deposto. Por quê? Com o que ele ia se subsistir do governo? Com todas essas coisas contra, de apoio que ele tinha. Então eu tive a minha estratégia de me legitimar e evidentemente desse processo de legitimação. Mas a pergunta do Gustavo Krieger... Eu vou a ela. Eu vou a ela. Eu vou a ela.